Música No dia 27 de julho de 1915, nascia o jornalista e escritor Rubens de Mendonça. Hoje, a Academia Madogrossense de Letras está em festa, comemorando o seu centenário. Autor de mais de 30 livros, ocupou a cadeira número 9 da Academia Madogrossense de Letras. Trabalhou em diversos jornais da capital e é tido como o mestre da história de Mato Grosso. É uma pessoa diferenciada, é um literato, poeta, cronista, contista. É um sujeito que era um pesquisador como o pai dele, Estevão de Mendonça, um grande historiador. Era uma pessoa absolutamente diferenciada. Cuidava do clássico, mas cuidava também da ultra-vanguarda em Mato Grosso. Trazendo, junto com outras pessoas, um movimento, um quê, um assento modernista para Cuiabá. A homenagem contou com a presença de várias personalidades. Uma apresentação para relembrar a simplicidade e generosidade deste cidadão matogrossense. O imortal Ivan Ziskaff, que prestigiou o evento, nos conta qual era a sua relação com este ilustre cuiabano. Eu, como todo cuiabano da minha idade, conheci Rubens de Mendonça, mas não sabia da importância dele. Como a maioria das pessoas não sabe hoje, sabe que ele é nome da principal avenida de Cuiabá, avenida do CPA, avenida e historiador Rubens de Mendonça. Que era historiador, poeta satírico, muito fino na ironia dele. E era um intelectual de primeira linha, sabe. E esse centenário serviu, através de várias palestras ao longo do ano, para ressaltar essas várias facetas. Julguei acaso ser felicidade, a grandeza, o poder, a fama, a glória. Nome aureolado ao panteão da história, a van e inútil imortalidade. Vi que poder é uma ilusão em glória. A riqueza é a força da vontade. Nome mortal apenas é a vaidade. A fama neste mundo é transitória. Felicidade é coisa diferente. É uma casinha branca, onde a gente possa, alegre, viver com seu amor. Felicidade é a mulher querida. Um filhinho a sorrir, a própria vida, vivida no seu cândido esplendor. A única filha de Rubens de Mendonça, Adélia, divide com a gente a sua eterna saudade e nos brinda com um pouco da sabedoria do pai. Ele dizia o seguinte, não leves a vida sério, que não tem nada a perder. E a tônica dele era sempre o bom humor. Então eu comentava com um colega nosso, um convidado nosso, que no lar que eu nasci foi uma coisa maravilhosa, porque não tinha realmente aborrecimento. Quando aborreci, era sempre uma trovinha provocativa que ele deixava. Então a leveza que tanto mamãe quanto ele imprimiram na minha vida foi uma coisa fantástica. Então eu diria pra você que essa história, eu dizia assim pra ele, papai, hoje eu passei um aborrecimento. Ele dizia assim pra mim, que bom, isso é o tempero da vida. Então isso é muito bom da gente viver, porque a gente realmente começa a achar que as pequenas coisas que aborrecem a gente não valem a pena. Era o que ele dizia, não, não gasta a sua beleza com esses aborrecimentos, ainda tem muita coisa pra viver pela frente. Legenda Adriana Zanotto